Muito bem, chegamos aqui à conclusão do módulo controle de estoque, a conclusão das vídeo-aulas, porque evidentemente tem a continuação, que é você fazendo os exercícios e tem um suporte no EAD, que é nós ajudando você a realizar os exercícios, tirando as suas dúvidas e tudo mais. As dúvidas relacionadas a requisitos devem ser colocadas no provimento de conteúdo e as dúvidas relacionadas aos exercícios e a implementação do controle de estoque no C Sharp devem ser colocadas no ambiente de suporte específico ao C Sharp. Lá tem um fórum controle de estoque, você deve postar essas dúvidas lá, tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima!